O meu grupão está reunido, evangelizando aqui o centro da Carnaúba Temos aqui nessa região Anunciaram a Jesus como salvador Região bem interiorana Estamos aqui dentro da Carnaúba com 18 irmãos Evangelizando aqui Aqui o dirigente da congregação, o irmão Jack O bom Nelson de vaqueiro Aí o companheiro do meu dia aqui Aí não larga não E o maior pilotão está lá na frente Estamos aqui, meu irmão, nessa região seca Estamos no verão Não podia deixar de fazer esse vídeo aí Para mostrar para vocês aí Isso aí, o irmão Chita Estamos aqui fazendo um culto relâmpago Para anunciarmos Jesus aqui nessa comunidade Já foi muito anunciada Mas a gente não cansa de anunciarmos o nosso Cristo Que morreu Mas ao terceiro dia ressuscitou e vive para tudo sempre Aí o nosso coordenador de missões aí Paulo Sérgio, Paulo Moura Chefe da missão aí Pode escolher o sexo que quer viver Não é, rapaz Não é, rapaz Não é, rapaz Teve um campo aí que já foi aprovado Que não é para os pais saberem Debaixo dos panos Só as pessoas tem como manipular esse negócio aí É um dos projetos que a nossa direção tomou, né? De fazer o evangelismo Tanto onde a gente mora A gente mora na comunidade de Crotá Mas também visitar as outras comunidades carentes E anunciarmos Jesus Que é o nosso segundo coordenador de missões Giliard Só essa que está à frente das missões Olha o cara como está elegante aí É que vai para o canal, viu? E ali está o nosso pastor Uma valisa na cabeça Aí os jovens Gabriel Os jovens Paulo Os meninos aí tem vigor Mas tem força nas pernas E acompanha o vídeo aí, gente Que a gente vai mostrar ali o nosso culto relâmpago Nessa comunidade de Carnaúba Então aí O nosso pastor aí Com a valisa na cabeça Por causa do sol Depois nós vamos organizar um chapéu Para todo mundo Aí o pilotão passando Vamos lá atrás Queijão Carnaúba É um Mikel lá atrás Paulo ficou lá Traz o Paulo Foi Meu Deus Você é o meu câmera É o câmera É o meu câmera É a paraibana ali Paraibana Paraibana aí é forte Pastor Jack O apóstolo Jack Aqui é o nosso O apóstolo Jack É o nosso guerreiro aqui da Carnaúba Vai sair no canal, é? Aqui vai Pois eu vou já deixar o like lá, viu? Já deixar o like O que traz paz Que traz esperança E que traz vida Com abundância Para todos aqueles Que derem crédito É isso aí, gente Começamos aqui O culto do relâmpago O culto rápido A gente vai filmar aqui Um pouquinho para vocês aí E nesta oração Nós vamos abençoar A sua casa A sua família A sua vida E se você crer Na oração Você fecha os seus olhos Aonde você está E ore conosco Porque Deus É um Deus De paz De vida E que quer abençoar A sua vida A sua família E a sua casa É Presbítero Josia Para fazer a oração Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Querido e eterno Deus Meu Pai Glória a Deus Aqui estamos Diante da Tua presença Neste lugar Aleluia Ó Deus Para apresentar Aqui os moradores Deste lugar Senhor É? Onde já foi transmitido A Tua Palavra Deus O Teu Espírito Santo Haja no meio Da sua família Neste lugar Senhor Ó Deus Todo-Poderoso Nós queremos Apresentar Já aqui Meu Deus O culto A noite Que vai ser realizado Deus No Teu Santuário No Teu Santuário Ó Jesus Querido Espírito Santo Já vai incomodando As vidas Ó Poderoso Rei Se manifesta Deus Só no Teu Santuário A noite Naquele culto Deus Que as pessoas Sejam tocadas Por Ti E venha A reconciliação A Teus pés Meu Deus Nós choramos Pois tudo Já venceu E sabe que Dele Não lembra mais Eu canto Pra glórias de Deus Deus Nenhuma condenação Para quem Está em ti Jesus Pois tua vida Coberta está Pelo sangue Que desceu Da cruz É certo É certo Que provas Virão E retidas Do meu tentador Mas Nenhuma condenação Nenhuma condenação Para quem Está em ti Querido Senhor Aí na sua casa Você pode abrir a sua Bíblia Se você tiver Na carta do apóstolo Paulo Aos Romanos Capítulo de número 8 Verso de número 1 Que diz Nenhuma condenação Ná Para aqueles que estão Em Cristo Que não vivem Segundo a carne Mas segundo o Espírito Nós todos Estavam condenados Pelo pecado Mas um dia Jesus morreu na cruz Por nós Lavou a nossa alma Redimiu a nossa vida E hoje Temos esperança De ter os pecados Peloado E ter o céu Como morada Você que nos ouve Nessa manhã Saiba Jesus tem poder De perdoar Os seus pecados Jesus tem poder De salvar A sua alma Que muitas vezes Se encontra perdida Ele é o escarpe Para a sua vida Ele é a solução Para os seus problemas E Deus em Cristo Abençoe a sua vida E lembre-se Que nenhuma Condenação há Para aqueles que estão Em Cristo Jesus Ele estava a vida Encerrando E a vida Era a luz É longo Aqui nessa região A luz Esplandece As trevas E as trevas Não a compreender O irmão Jack Louvado seja O nome do Senhor O apóstolo João Ele vem Escrever Para a igreja Da época Que estava Precisando Ouvir Quem realmente Era o Cristo A qual Ele estava Anunciando A igreja Daquele momento Passamos hoje Em alguns lugares Do mundo Perseguição Sofrimento E eles Esqueceram Poder E o apóstolo João Ele vem Iniciar Dizendo No princípio No começo No início Deus Jesus O verbo A palavra Estava com Deus E ele era Deus Ele vem dizer Todas as coisas Foram feitas Por ele E nada Do que nós Vemos hoje Estaria Em pé Estaria Feito Se fosse Por intermédio De Jesus Esse Jesus A qual Criou Todas as coisas Esse Jesus A qual Criou as coisas Espirituais E as coisas Materiais Neste momento Vai aqui abrentando Cada coração Endurecendo Meu Pai querido Vai tocando agora Meu Senhor Tirando tudo aquilo Que não vem de ti Eu te peço Meu Deus querido Que o Senhor É meu Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Meu Senhor Meu Deus querido Prepara meu Deus O encontro Com cada um Nesta noite Meu Deus querido Vai preparando agora O coração A mente Que aqueles que irão Pai chegar até aquele Tempo a mais tarde Meu Deus querido Possa estar com seu Coração aberto Para ouvir a tua Poderosa palavra Meu Deus querido Que a mensagem Desta noite Pazinho querido A qual vai ser ministrada Possa ser como uma flecha Meu Deus querido Que vai até o seu alvo Senhor Encontra o seu destino Ah meu Senhor Que nós possa ter Pai mais manhãs Assim Pai reunido Levando a tua palavra Aqueles que estão Pai Necessitando Pai De ouvir a palavra de Cristo Meu Deus querido Assim eu te peço Pai Deus querido Nos leva a nossos lares Em paz Nos livra do homem Seminário Na alma cebosa Vem nos encher Mãe de Deus Em nome do Senhor Jesus é tudo Que nós queramos E a pessoa Nesta cidade Detalamos E esta localidade É do Senhor Jesus E o carinho Que pediçaria Seja despeita agora Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Amém E graças a Deus Amém Amém Nós queremos agradecer Ao Ricardo A Manoela E ao Paulo Para nos liberar A energia O sol Que Deus abençoe você Manoela O Ricardo E o Paulo Que Deus abençoe E continue A vida Hoje do canal Esteja ali no meu canal Para ouvir a palavra Será um prazer Receber você Se inscreve no canal Deixe seu like Tá bom E até o próximo vídeo Aleluia